Cara, eu já contei a história dessa NFT, mas vou contar de novo. Comprei uma NFT. 0,4 ETH que eu paguei, eu acho, na época. Quando ela tava lá na minha carteira, eu descobri que eu podia colocar o valor que eu quisesse na NFT. Taquei 43 ETH, filho. Aí. O cara que quisesse comprar, ele tinha que ter, no mínimo, uma empresa multimilionária. Aí eu descobri que, porra, era esse o motivo de eu nunca conseguir abrir, né? Nunca conseguir vender. Aí eu fui vender ela no mesmo preço que eu comprei. E aí E aí